Uma paixão nacional. Mesmo com evidência de ter nascido do outro lado do Atlântico há milhares de anos, a cerveja tem no brasileiro um de seus maiores consumidores e admiradores. E justamente por conta disso, algumas das maiores fabricantes do produto no mundo. Por trás de todo esse processo, existe a figura de um profissional que é quase um artista, responsável final pelo sabor característico de cada produto. Trata-se do mestre cervejeiro. E a equipe da TV USP foi até a cidade de Jaguariúna, distante 120 quilômetros da capital paulista, para conhecer um pouco da história e do trabalho de um desses profissionais. Meu pai trabalhou muito tempo na companhia, trabalhou 37 anos na companhia. Eu estudei na escola da fundação, ao qual a companhia pertence, pertencia. E aí existia um programa de aprendiz de mestres cervejeiros. E meu pai me indicou, achando que seria uma profissão próspera, e é realmente uma profissão próspera, e naquela época também. E aí eu acabei entrando, muito cedo. Com 19 anos eu acabei embarcando na profissão como aprendiz. E fazem aí 35 anos que eu estou nessa, quase 35 anos que eu estou nessa profissão, né? Ser mestre cervejeiro não é só degustar cerveja, isso é só um pedacinho, né? Então o mestre cervejeiro degusta as matérias-primas, o mestre cervejeiro degusta, obviamente, o produto final, mas também os produtos em elaboração. Então, assim, hoje, até, desde a matéria-prima até se chegar no produto acabado, são quase 400 análises, né? E mais de mil e poucos pontos de coleta. Então, assim, todo o processo é acompanhado e somos responsáveis por esse processo, né? E não é só uma coisa mecânica, né? Ah, vamos fazer cerveja. Existem pessoas, existe a qualidade, existe a gestão que você tem que ter para que você produza sempre o melhor, com a melhor qualidade. Então, na realidade, você sempre vai ter... é uma equação, né? Você vai trabalhar muito em todas as etapas do processo para que, no final, o seu produto entregue ao consumidor seja o melhor possível, né? E tudo o que gira em torno disso, máquinas, equipamentos, pessoas, a própria gestão em si, ela fica por cargo do cervejeiro. Hora de conhecer as instalações e o processo de fabricação de cerveja. Enquanto Werner nos explica cada etapa, você confere imagens das instalações da cervejaria em um passeio por esse complexo universo. A base da cerveja são os cereais, né? É uma infusão de cereais, onde a gente extrai o amido desses cereais, passando por algumas etapas no processo de produção, que a gente chama de mosturação. Então, você tem o malte, o malte moído, e, em contato com a água, ele passa por algumas temperaturas e tempos para que o amido contido dentro desse malte de cervejada seja transformado em açúcares, né? Aí, depois, você tem uma filtragem desse caldo e o líquido resultante desse caldo, que chama mosto, ele vai ser fervido, adicionado de lúpulo e outras matérias-primas que forem daquele tipo de cerveja, né? Mas, basicamente, é uma infusão de cereais filtrada, fervida, adicionada de lúpulo, que depois, durante o processo de fermentação, vai fazer com que esse amido que foi extraído desses cereais, ele seja convertido em álcool, gás carbônico e um monte de outros produtos, que vão dar as características para a cerveja. Aí, isso vai depender do tipo de fermento, do tipo de cerveja, do teu tipo de equipamento. E aí, no final de todo esse processo, você vai ter o que a gente chama de cerveja verde, ou seja, uma cerveja que ainda está em elaboração. Essa cerveja passa por um processo de maturação e, estando pronta, ela vai ser filtrada, ela vai passar por um salão de beleza, um filtro que vai deixar ela límpida e transparente. Límpida, né? Não transparente, mas do jeito que a gente conhece. clara, ela entra de uma forma, ela entra de uma forma bruta e ela é lapidada, ela é esculpida, vamos dizer assim, para ficar do jeito que a gente gosta, do jeito que está dentro da garrafinha. Bom, mas nós viemos até aqui com uma missão muito clara. Perguntar a um especialista qual a importância da levedura nesse processo todo. É fundamental. A levedura, principalmente no que diz respeito aos ésteres, a formação de componentes, que não só álcool e álcool e álcool carbônico, ela é vital. Então, uma levedura mal usada, ou uma dosagem errada, ou uma aeração ineficiente, faz com que essa levedura não trabalhe da melhor forma e daí você não consegue obter o melhor líquido. Então, a levedura, ela tem o papel de transformar, em princípio, aquele açúcar que veio do amido em álcool e gás carbônico, porém, é como subprodutos, uma série de outros produtos em baixa escala que vão compor aquele tipo de cerveja. Então, se você quer uma cerveja tipo whale, uma cerveja mais encorpada, uma cerveja de alta fermentação, você vai ter um tipo de fermento, que normalmente são o Saccharomyces cerevisia. Se você quer uma cerveja de baixa fermentação, uma cerveja lágrima, você vai ter o Saccharomyces uvaro. Se você quer uma cerveja tipo trapista, você vai ter outro tipo de fermento, que são os fermentos bretanomyces. Então, cada tipo de levedura vai te conceber alguma característica diferente que vai fazer com que as cervejas em si tenham diferenças. Por isso que eu gosto mais de A, por isso que eu gosto mais de B e etc. Perner, muito obrigado por me receber. Que é isso, Adriano. Obrigado a vocês aí de terem vindo aqui. Foi um ótimo passeio. Ah, que jóia. Foi gostoso, né? Então, e lembrando que a companhia tem um programa de visitação aos sábados, que é muito bacana, que é o Be Lovers, né? Para as pessoas entrarem, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais da cervejaria, um pouco mais da Ambev, como a gente trata a qualidade, né? Que é o nosso principal, vamos dizer assim, a nossa principal busca. Que se inscrevam aí. Demora um pouquinho, porque tem bastante gente mesmo inscrito no programa. Mas para vir aqui, degustar uma cerveja, entender um pouco mais a história, fazer uma visitação, fica aberto ao público aí, tá? Que vocês divulguem isso aí em Piracicaba, na USP, para futuras visitas. Ótimo. Fica aí a dica. Dica, mais uma dica preciosa do Werner. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço. Boa viagem para vocês. Obrigado. Com essas respostas em mãos, nós saímos de Jaguariuna rumo a Piracicaba para conhecer uma pesquisa de doutorado com potencial para impactar a produção nacional da cerveja. Nossa parada é no Cebtec, o Centro de Biotecnologia Agrícola da Exalc, no campus da USP. Aqui encontramos o professor Luiz Carlos Basso e sua orientanda, a pesquisadora Renata Cristofoletti Furlan, autora de um estudo que mapeou as leveduras nacionais e avaliou o seu potencial para o uso na produção de cerveja. Nosso laboratório tem uma tradição de décadas em pesquisa sobre leveduras. Leveduras é um micro-organismo empregado em fermentações. A mais amplamente conhecida é a fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica é um processo que ocorre, por exemplo, na produção de álcool combustível no Brasil. O mesmo micro-organismo e o mesmo processo bioquímico também é aquele que é conduzido para a fabricação do vinho. O mosto de vinho, o suco da uva é convertido no vinho que nós conhecemos. Da mesma forma, nós temos a produção da cachaça, temos a produção da cerveja, a produção do uísque. Então, as bebidas alcoólicas são conduzidas por micro-organismos, as leveduras, e que convertem o açúcar desses diferentes materiais em álcool para diferentes propósitos. No caso de uma bebida alcoólica, no caso de um biocombustível como o etanol. O nosso grupo trabalhou e trabalha ainda intensamente na seleção de linhagens para esses bioprocessos. Nós selecionamos linhagens de leveduras apropriadas para a fermentação alcoólica, que contribuam com um alto rendimento que reduz o custo de produção do etanol. E essa expertise do nosso grupo fez com que nós usássemos também esse plantel de leveduras que nós selecionamos para outros propósitos que não a produção do álcool combustível. Um deles foi a produção da cerveja. Já trabalhamos também com a produção da cachaça, mas a cerveja era um desafio. Nós temos uma dependência muito grande de linhagens importadas. Então, a ideia de se ter leveduras brasileiras, leveduras nacionais, é o que fortalece esse conceito de cervejas regionalizadas, personalizadas. E isso é uma contribuição bastante pertinente, por exemplo, quando a gente compara, vamos supor, com as cervejas belgas. Lá, as leveduras belgas, elas trazem uma contribuição muito característica para esse tipo de cerveja. E por que não explorar as leveduras brasileiras para que nós tenhamos também características particulares, utilizando-se de matéria-prima da nossa biodiversidade, que no caso seriam as leveduras. Isso tem particular importância, por exemplo, em cervejarias que seguem a lei de pureza alemã. na qual somente água, malte, lúpulo e levedura podem ser usados. Então, se você não pode adicionar um outro ingrediente para aprimorar o sabor e o aroma, você tem que variar dentro desses quatro ingredientes que você tem margem para trabalhar. Então, o nosso trabalho veio mostrar que a levedura pode ter uma contribuição muito grande em termos sensoriais para a bebida, o que permite que você obtenha uma cerveja única e personalizada. E isso abre um mercado muito grande para agradar vários paladares e vários consumidores. Lembram do Werner, o mestre cervejeiro que entrevistamos no começo da matéria? Ele confirma a relevância da pesquisa realizada no CEPTEC e o potencial para futuro emprego dos resultados para a produção em escala comercial. Na medida que se tem, seja para grande escala, para grandes cervejarias ou para pequenas cervejarias, uma opção nacional, é claro que isso deve sempre ser levado em consideração. Achei muito interessante, a princípio, é bom que exista esse tipo de fomento dentro da indústria de biotecnologia no Brasil porque, é claro, você sempre traz a levedura, você tem o banco de leveduras da companhia, o banco de fermento e tal, e à medida que você tiver mais disponibilidades, mais coisas podem ser feitas. e aí Tchau, tchau.